Gente, começando mais uma fase de Tomb Raider Ou Tomb Raider As pistolas de munição infinitas A essa altura já é coisa do passado Vamos pra cá Essa música, o tema de Tomb Raider Muito linda, né? Muito gostosa de ouvir Pegar vídeo aqui pequeno Obrigado Vou ouvir daqui Droga, não dá pra ver Chave Procura, o último vídeo Cadê o último vídeo? Cadê o último vídeo? Achei o item Pegamos a chave Vida E a munição Vamos salvar o jogo? Agora vamos dar o fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos usar a chave Chave safira Outro local pra salvar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Putz grilha Putz grilha Putz grilha Putz grilha Achei vai aqui a lavanda Achei vai aqui a lavanda Não cair Com baixa mais munição para Magnum, vamos subir, bala para Espingarda, vamos lá, prosseguindo por aqui, eita pau, eita pau, que negócio é sério, eita pau, eita pau, eita pau, eita pau, vamos lá, subindo aqui, vamos subir, subindo aqui, putz grila, eu levei um susto, eu gelei, putz grila, putz grila meu, putz grila, putz grila, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos cair aqui, vamos subir, descer assim, é nóis, é nóis, vamos lá, subindo aqui, bala para escopeta, subindo, para cá, eita pau, que susto, que susto que eu levei agora, gente, gente, eu dei esse pulo, pensei que ia cair lá embaixo e morrer, putz grila, gente, e o save bem aqui, putz grila, putz grila, putz grila, putz grila, se tendu, se pendurando, se pendurando, se pendurando, E agora, brother? Cai. Cai aqui. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, que susto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui não é o caminho O caminho é descendo ali Pegamos o segredo, agora vamos cair aqui Caralho mesmo com vida pouca E aí Tchau, tchau. Vamos descer por aqui, agora vamos subir, não dá para subir por aqui. Vamos para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Espero que descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Ativamos a última ponte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá subindo aqui. Vamos lá. 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 Pegamos todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. nadando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muaaaah Muaaaah Caracolis, Caracolis Vamos salvar Baltamagrum Terny Jatul Toad 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 Vamos lá, continuando, aqui a gente volta para o cenário familiar, cenário da fase anterior, Scarab, o monstro do Halo, vamos lá, 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 Fim de fase, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,